Nesta quarta-feira de 11 de outubro, céu aberto em Três Lagoas e o dia será ensolarado aqui para a nossa cidade, viu? Pois é, temperatura mínima aí, né? De 22 graus e a máxima chega aos 38 graus. Vamos dar um pulinho lá fora para ver as imagens de hoje de manhã aqui em Três Lagoas. Olha só, quem nos acompanha aí pela TVC, HD Canal 13.1, né? E também pelas nossas lives no Facebook, pode ver que Três Lagoas está com o céu aberto, não tem nuvem nenhuma aqui na nossa cidade e o sol reina, né? O sol prevalece. Hoje chega a máxima de 38 graus e neste exato momento nós estamos com 33 graus de temperatura. Calor, né? Vai ficar pior no decorrer do dia, mas nada comparado ainda com aquele calorão que nós vivemos alguns dias atrás, né? Mas, então, essas são as previsões aí para esta quarta-feira. E amanhã, né? Amanhã não tem previsão de chuva, tem sol entre nuvens aqui em Três Lagoas e também nas demais cidades aí da região leste. Vamos conferir aqui qual será a temperatura para amanhã, quinta-feira, feriadão em Três Lagoas, né? Na verdade, em Três Lagoas não, feriado nacional. Vamos conferir como será o tempo. Mínima de 27 graus e máxima de 37 graus aqui em Três Lagoas. Brasilândia, mínima de 27 e máxima de 37 também. Água clara, já amanhece um pouco mais fresquinho, mínima de 26 e máxima de 37 graus. Em Aparecida do Tabuado, por lá, mínima de 25 e máxima de 36. Paranaíba, mínima de 26 e máxima de 37. Inocência, mínima de 25 e máxima de 35 graus. Saiu Espíndola aí com você.